Ora, muito boa tarde, rapaziada, depois de alguma ausência, voltamos aqui às nossas lives e vou puxar aqui a nossa fantástica Joana Lobo Antunes, a nossa convidada de hoje. Ora, vamos ficar bem claro, a Joana está prontíssima do outro lado, que falámos há um minutinho. Vamos lá. Joana, Joana, cá está ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que ela tem de me seguir, é só um segundinho. Isto é sempre uma diversão. E já está aqui tanta gente pessoal. Tudo bem? Vamos lá, estamos só à espera. A fantástica Joana Lobo Antunes, nossa convidada de hoje, entra aqui no live. Ora, só um segundinho. Já puxei por ela. Deve aparecer qualquer segundinho. Vamos lá. Vamos a isso. Joana, Joana, Joana. Convidá-la. Onde é que anda a nossa Joana? Onde é que ela anda que já falámos por Whatsapp? Agora, vamos lá. Onde é que ela anda? Já falámos por Whatsapp há 17 segundos. Onde é que anda a nossa Joana? Vamos lá então. Bom, estamos a aguardar a Joana entrar. Muito obrigado por estarem aí, rapaziada. Estou com uma luz aqui meio marada. Deixem-me cá dar aqui uma vista de olhos. Esqueci-me de ir buscar a minha ring light maravilha. Isto é falta de prática. Quando um tipo fazia isto todas as semanas. Já estava aqui muito bem rodado. Mas como já não fazia há algum tempo. E... Ora bem. Fantástico, Daniel. Tudo bem, tudo bem. Só malta ficha aqui a aparecer. Entretanto, deixem-me lá convidar. A Joana L.A. mais uma vez. Que não me está aqui a aparecer. Então, então, então. Vamos lá ver o que se passa. Deixem-me ir aqui ao Whatsapp. Ver o que se passa. Bom ano grande Daniel. Tudo bem? Ela está aqui a pedir-me para falar sobre o regresso às lives. Exatamente. Estava a referir isso no início. Depois aqui de uns meses de ausência. Está na hora de voltar aqui ao ataque. Basicamente parei no verão. Como se recordam. Nem agosto. Parece que agora desta é que vai. Vamos lá convidar a Joana. Onde é que ela está? Por que diabo é que eu não consigo? Não consigo apanhá-la. Ana Martins. Cá está. Fantástica Joana. Vamos a isso. Vamos dizer-lhe para entrar. Cá está. Comvidada. Vamos bombar. E Joana está convidada. Só tenho de dizer que sim. Joana está convidada. Não sei se me estás aí a ouvir. Mandei-te o convidado para entrares. 2 horas. E vamos a isso. Cá está. Agora que isto está a bombar. Já aceitei. Isto deveria estar a dividir o ecrã em 2. Tens-me de ir em direto com o Joana Elias. Já disse que sim. O que é que se passa aqui? Vamos lá ver. Ok. Opa. Diz aqui em baixo que o Joana Elias não pode aderir. Raios. Este é que não estávamos à espera. Vamos ver o que é que se passa aqui. Já aceitei. Já convidei. Mas apareceu aqui uma mensagem a dizer que a Joana não pode aderir. Cá. Cá está. Maravilha. Tudo bem? Ui. Estás-me a conseguir ouvir? Perfeitamente. Ótimo. Perfeito. Tudo bem? Tudo a bombar? Tudo. 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 Estou aqui a improvisar um pouco o nosso encontro. Isso. Mas a vida é feita de imprevistos. Opa. Valei. Estou pela tua santa mãezinha. Dá atenção à estrada. Não queremos... Pegar para tudo. Não te preocupes. Muito bem. A carga é mais preciosa. Não são tubarões. E ainda bem. Ah, sim. Os teus rapazes. Exatamente. Olha. Um abração para eles. Porque eu tive a oportunidade de os conhecer há uns anos. É claro. E são umas máquinas valentes. E são teus fãs. E da Flying Sharks. Opa. Boa, boa. Adorei mostrar-vos lá o contetor. Isso foi à PAIQ. 2017 ou 2018. Já perdi a conta há quanto tempo é que foi. É. Muito bem. Sim, senhora. Então, olha. Vou já direto ao assunto. Para já, muitíssimo obrigado por estares aqui connosco. Eu tinha interrompido as lives durante uns meses. Mas já estava mais do que na hora. E apareceste logo no topo da lista como uma pessoa super interessante. Que eu queria muito convidar para estar aqui connosco. Muito obrigado. Obrigada. Um gosto. Na boa. Olha. Conta-me aí. Conta-nos aqui um bocadinho outra história. Eu conheço-a mais ou menos. Mas para a malta que nos está a ouvir. E para quem vai ouvir depois. Porque estas coisas ficam gravadas para a posteridade. Conta aí. Estás no técnico agora. Responsável pela comunicação. Conta-lhe um bocadinho o teu percurso até aqui. Sim, olha. Eu sempre gostei muito de ciência. Era muito claro que a ciência era o percurso que eu estava interessada em fazer. E portanto fiz a escola normal. E quando fui para a faculdade fui para um curso que estou muito contente de ter feito. Que é um curso de ciências farmacêuticas. Que era muito bom para dar uma espécie de uma boa cultura geral em ciências em biocoisas. Não é? Na farmácia. Com muita aplicação. E depois eu queria claramente fazer uma carreira de investigação. E fiz o mestrado. E depois fiz o doutoramento em química orgânica. E depois mais aplicado a perceber as moléculas que eu fazia. Como é que funcionavam. E fiz isto tudo fora. E depois quando voltei para Portugal. Comecei a pensar o que é que queria fazer. E surgiu a oportunidade de eu começar a dar aulas na universidade. Comecei a trabalhar a dar aulas nestas partes de biocoisas. Até que me cruzei com a possibilidade de fazer... De começar a fazer comunicação de ciência. Que era uma coisa que eu achava que a maior parte das pessoas só fazia nos seus tempos livres. A maior parte das pessoas era cientista. Como tu ou como outras pessoas. E que nos seus tempos livres dava uma parte do seu tempo para divulgarem o conhecimento gerado nas universidades. E de repente houve a oportunidade de passar a fazer isso como profissão. Isso. E eu pensei olha que desafio tão engraçado. E comecei isso com uma bolsa pós-doc para fazer a investigação e a comunicação de ciência. E depois a partir daí nunca mais larguei. Fui diretora de um centro de ciência viva. Fui muito responsável da comunicação do Instituto de Investigação. E agora eu estou no técnico. E tenho estado a fazer imensos projetos de divulgação e comunicação de ciência. Opa, pois. Bem vejo, bem vejo. No LinkedIn não há... Acho que não há dia que não estejas ali a bombar com qualquer coisa. Super interessante. É absolutamente fascinante. Valente, valente. É, muita coisa. Olha... Uma das vossas iniciativas que eu tenho acompanhado é aquela... Desculpa se eu me enganar no nome, mas é 100 anos sem objetos, qualquer coisa assim. Portanto, para celebrar os 100 anos do técnico. Então vão comemorando vários objetos interessantes. Enfim, que fazem parte da história do técnico, não é? Sim, essa ideia surgiu quando eu fui para o técnico. Eu comecei a ir... O técnico é muito grande. Tu conheces o técnico? Também lá estudaste. Eu nunca tinha estudado no técnico. E eu, para conhecer melhor o técnico, cada vez que queria saber mais sobre um departamento ou sobre alguma coisa, eu fazia questão de ir aos sítios das pessoas. E cada vez que eu ia a algum sítio eu descobri coisas magníficas. Objetos incríveis, com histórias incríveis. E nisto veio a pandemia. E eu que queria começar a contar histórias do técnico, pensei que ia casar as duas coisas. E então inventámos... Não podíamos levar... Aliás, ninguém podia ir a lado nenhum, não é? Pois. E então inventámos esta coisa que é uma espécie de visitar, de conhecer o técnico através dos seus objetos e das suas pessoas. Boa. E fomos celebrando assim. Devo dizer-te que a meio percebi que me tinha atirado com um projeto um bocadinho megalómano. Porque um projeto destes 110 objetos, contar 110 histórias no formato de storytelling, em podcast e artigo do jornal e etc, foi um bocadinho ambicioso. Mas a verdade é que conseguimos contar as 110 histórias e ainda temos aqui uns epílogos a essas histórias. Boa. Portanto, acho que foi lindo. Foi lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito orgulho. Boa, boa. Seguramente que um desses episódios que eu não apanhei, mas de certeza absoluta, que foi o POSAT. Só pode. Não é? O seu nanosatélite, claro. Já, já, já. Eu digo... Evidentemente. É um dos nossos grandes orgulhos. Esse é um projeto muito bonito, tal como outros projetos do técnico. Partiu dos estudantes. Aliás, era uma competição em que eram desafiados grupos de estudantes a construírem nanosatélites. Nanosatélites. Este satélite é um cubo com 10 centímetros de aresta. Portanto, é mesmo pequeno. E dentro dele, dentro desse cubo, tem de caber imensa tecnologia. Claro, claro. Então, e esse projeto tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos e tem sido de tal forma bem sucedido que foi o escolhido para ir para o espaço e planeamos que em 2024, este ano, seja enviado para o espaço na missão ariano, penso eu. Isso. Exatamente. Eu puxei esse assunto precisamente por esse motivo, porque por uma coincidência tremenda, meia dúzia de dias antes do Natal eu fui dar uma daquelas minhas palestras motivacionais a Tales, que é uma empresa de tecnologia, que estão a desenvolver o software para esse satélite. E ficou na minha mesa. Então era uma daquelas mesas redondas, tipo casamento, e estávamos na conversa, e o tipo começa-me a falar do satélite. Aí eu fiquei parecia um miúdo na manhã de Natal a fazer mil perguntas sobre o satélite e como é que são lançados e não sei quê. E foi um jantar fascinante à conta disso. Boa. Sim, sim. O projeto é muito, muito bonito. É muito bonito e depois envolveu toda a comunidade, os estudantes, que são espetaculares, e os professores, claro. É o Rui Rocha que está neste momento a liderar. Depois, às tantas, tens a parte toda técnica, mas depois embatemos aqui numa coisa que ninguém estava à espera que é. Esta coisa de mandarmos satélites implica uma série de papelada que nós em Portugal não sabíamos como é que se fazia. Isso, isso. Por isso, andámos aqui numa ata de ministérios a tentar resolver. Cada um que estava à cabeça, estás a ver o funcionário público que estava à cabeça que estava à cabeça. Oh, diabo. Eu isto nunca vi. É, é, é. Até que às tantas lá se conseguiu desbloquear a coisa porque nunca se tinha. Precisávamos de uma autorização especial para mandar o satélite para o espaço e depois tudo o que sai pode cair e etc. Havia aqui uma série de coisas que se tinham de tratar e foi assim um insólito no nosso país, mas pronto, é bom, é bom, é por um bom momento para fazermos uma coisa nova e inovadora e pronto, estamos muito curiosos para saber os dados que o satélite depois nos consegue dar. Sim, sim. Se eu bem me recordo lá do tal jantar, vai registar medidas variadas da superfície dos oceanos, não é? Tipo temperaturas, etc, e várias coisas dos oceanos, basicamente. Sim. Sim. Boa. Boa, boa, boa. Muito bem. Olha, como estás aí com os teus rapazes, não resiste a perguntar como é que é gerir uma carreira, gerir ser mãe de dois rapazolas maravilhosos com uma cabeça brutalíssima. É a pergunta clássica, mas como é que se faz para gerir isso tudo? Porque não há de ser fácil. Não, não fácil não é, mas olha, espero que faças essa pergunta também aos teus convidados só. Claro, obviamente, obviamente, claro que sim. Alô, alô? Sim, 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 sim. Companheiros e companheiras para te acompanhar. Claro. No caso é absolutamente essencial. Tenho um pai dos filhos que é impecável e com quem dividimos todas as tarefas. Boa. E é muito importante que sintamos sempre ambos presentes na vida das crianças, que é bom para nós e para as crianças e é indispensável para esta divisão de tarefas. aliás, hoje estou a falar contigo no carro porque, imprevistamente, não costumava ser eu a entregar as crianças às atividades extracurriculares nesta hora, mas teve de ser. Claro. Estamos, não é? E tudo se conjuga, tudo se conjuga. Portanto, a parte principal é, primeiro queremos muito e depois queremos muito estar presentes, porque eu não queria desistir de nada, eu não queria desistir de ter uma carreira muito cheia e não quero desistir de estar na vida dos meus filhos que só têm infância e só tiveram uma e adolescência também, em princípio, só têm uma. Portanto, quero lá estar. Claro. Ouve, exatamente. Sabes que eu fiz esta pergunta e, como disseste, e muito bem, faço também aos homens porque eu, curiosamente, hoje, fiz a pergunta hoje especificamente porque estou numa situação de veras invulgar. A minha mulher, por uma questão familiar, enfim, infeliz, teve de ir à Sérvia, de onde ela é, e foi ontem, fomos levá-la ao aeroporto, e então eu, pela primeira vez, em 51 anos de idade, tenho uma criança de 4 anos à minha guarda, sozinho. E aqui estamos, e sobrevivemos, e almoçámos, e eu tenho trabalhado no computador e tal. Tem sido um desafio, pois tem sim senhor, mas tem funcionado, tem funcionado. Mas hoje estou, de facto, a ter esta experiência pela primeira vez e não resisti a fazer essa pergunta clássica. É difícil, é difícil, e às vezes é um bocadinho cansativo. Às vezes, quando eles dormem mal à noite, quando são muito pequeninos e dormem mal à noite, é verdadeiramente desafiante. Absolutamente. Mas quando se começa a dormir melhor, é tudo mais fácil. Aí está. Maravilhoso. Boa. Olha, voltemos ao técnico, que é uma instituição brutalíssima. Não quero fazer de forma alguma uma pergunta que possa ser deselegante para sítios anteriores onde trabalhares, ou onde trabalhaste, ou até ao contrário. Mas como é que é trabalhar no técnico? Porque eu vou confessar que quando eu tirei lá o mestrado, epá, eu adorei, adorei. E lá está. Não querendo ser deselegante com a Universidade do Algarve, onde tirei a licenciatura, a experiência de ir aos serviços académicos na Universidade do Algarve ou à secretaria de pós-graduação do técnico era completamente diferente em termos de profissionalismo e até o próprio espaço, etc. Estudar no técnico foi uma experiência magnífica, comparada com a que eu tinha da licenciatura. Essa tem sido a tua experiência também, comparando-te com outros sítios por onde passaste até agora? Eu sei que é uma pergunta difícil e delicada. Eu não conhecia praticamente nada do técnico, quando fui para lá tive este desafio incrível e foi a proposta que fizeram, a resposta que eu dei é dirigir a comunicação do técnico. É um desafio tão megalómano e tão difícil que eu não consigo dizer que não. Não consigo dizer que não. Era mesmo daquelas coisas. Mas eu só conhecia a fama. Aliás, eu nem sabia bem o que ia por toda a gente quando eu disse que era para o técnico. Mas o técnico todo. O técnico é muito grande. Pois sim, mas é o técnico todo. Então a gente me dizia que o técnico era um sítio difícil. E na verdade, aquilo que acontece é que o técnico de facto é um sítio difícil e tem a fama de ter... Nós temos estudantes muito bons, temos professores muito bons e, portanto, como é toda a gente com muita qualidade, o nível de exigência também é muito grande. O nível de exigência entre pessoas também é muito grande. E, portanto, a única coisa que eu acho... Eu gosto muito do desafio... O tamanho do técnico não é assustador. A variedade do técnico não é assustador. Acho que ainda há coisas que podemos melhorar para melhorar aqui um bocadinho aquilo. Porque às vezes falo com pessoas e penso... Será que às vezes há algum ambiente assim de alguma competição um bocadinho... Faz-me lembrar... Faz-me pensar também um bocadinho... O técnico tem, tipicamente, mais estudantes homens e mais professores homens e, portanto, às vezes também tem a ver com o ambiente... Faz lembrar assim um bocadinho... Pronto, eu nunca fiz o serviço militar, mas aquilo que imagino que seja mais um ambiente mais masculinizado, não é? Há uma competição assim mais aguerrida que quando há ambientes mais mistos e mais coisas. Mas acho que o próprio técnico tem andado a fazer uma reflexão e tenho muito orgulho nisso. Aliás, eu fiz parte de um grupo que agora recentemente lançou um pequeno livrinho em que compilámos, aquilo que considerámos... A comunidade considerou-se serem os valores, os comportamentos que devemos ter no técnico e acho que é uma reflexão que todas as instituições deviam fazer, porque, de facto, uma das coisas que nós gostávamos enquanto comunidade era de adocicar um bocadinho o trato. Às vezes o trato pode ser de algumas pessoas, se calhar também notaste isso em alguns professores, ou não, se calhar no teu mestrado não, mas às vezes o trato é assim... Não é por mal, mas às tantas há aqui uma rudeza no trato de algumas pessoas e aquilo que nós gostávamos de limar umas arestas para tecnificar o sítio perfeito. Isso. Perfeito. Porque tem um potencial gigantesco, tem um potencial gigantesco, uma qualidade das pessoas, é incrível, é incrível. Sabes, uma das coisas que está dentro da minha área, portanto que eu tutelo, tem um grupo, um núcleo do técnico que é o Núcleo de Apoio aos Estudantes e aquilo que se montou é que são os próprios estudantes do técnico, nós contratamos com bolseiros para ajudar, não apenas para representarem o técnico, mas também para acompanharem o percurso dos estudantes. E eu estou nas entrevistas de seleção destes estudantes e depois vou acompanhando-os e eu fico sempre muito impressionada e sublinho isto sempre que posso porque eles merecem todos os elogios que eu lhes possa fazer. Os estudantes do técnico, a maior parte, têm uma qualidade muito em cima da média em tudo, em tudo. São miúdos, miúdos e miúdas, muito inteligentes, muito capazes, muito competentes, muito rápidos na leitura das coisas. São miúdos com uma capacidade incrível. E por isso, quando saem para o mundo, para eles e elas não é nada difícil arranjar empregos no que quer que seja, mesmo que não seja na área da sua formação. Acontece-se muito pessoas que terem formação, sei lá, em engenharia física e acabarem como consultores em empresas, que a partir daí isto não tem nada a ver, mas é significativo de uma certa maneira de pensar, uma capacidade de resolver problemas, que eu acho que é resolver problemas bem, não é? Certo, certo, certo. Porque não há transformações. E isso é muito bom. E é muito o que os ex-alunos também levam do técnico. Isso é bonito de ver, não é? Que levam uma certa cultura de rigor, não é? Esta alguma exigência é transformada em cultura do rigor, mas também são pessoas que saem dali e eles próprios, eles sentem que de facto têm uma capacidade de resolução de problemas muito agroçada. Isso é importante. Tem dúvida. É exatamente isso. Eu por acaso tive a oportunidade por duas vezes, fiz parte daqueles júries, daquelas coisas tipo o Pitch Bootcamp, aquelas organizações que ajudam os miúdos a venderem-se como um produto e a arranjar emprego, etc. E foi no técnico do Tacos Parque, por duas vezes. Eles fazem aquele pitch de nove minutos, depois de estarem ali uns dias a aprender como fazer aquilo e tal, e a sensação é rigorosamente o que acabaste de dizer. A pessoa sai de lá de boca aberta, tipo, estamos a falar de miúdos de 19, 20 anos, 21, e a articulação mental e a facilidade com que eles passam as ideias, etc. E a força com que eles se atiram a objetivos completamente alucinados é brutal, é uma inspiração. A pessoa fica de facto impressionada. Boa. Olha, não quero tirar muito tempo, mas não resisto a perguntar, na linha desta pergunta, também assim em termos comparativos, há bocadinho disseste que trabalhaste e já sabia que passaste algumas temporadas no estrangeiro, a estudar, a trabalhar, etc. Esta é aquela pergunta também clássica que eu não quero de forma alguma condicionar a tua resposta, mas há muito aquela visão de que o estrangeiro é tudo maravilhoso e tal e Portugal é uma treta. Enfim, qual é a tua perceção? Sendo uma pessoa que já trabalhou no estrangeiro, que já viveu no estrangeiro, eu sei que não é fácil comparar as coisas, muitas vezes nem sequer são comparáveis, mas o que é que te parece que é fácil e difícil no estrangeiro, fácil e difícil em Portugal? Qual é a tua leitura? Eu acho que quando tu sais do teu país ou da tua cidade, até eu nunca vivi noutra cidade em Portugal, a não ser Lisboa, portanto não tenho ponto de comparação, mas pronto. Noutro país tu tens desde logo, os primeiros tempos eram desafiantes porque não estava habituada a passar os dias a falar noutra língua, não é? E às vezes já pensava noutra língua e foi engraçado. A adaptação cultural e social, que é das coisas que te traz mais riqueza, não é? Estares noutro país e aprenderes a comer outra comida, a comprar outra coisa no supermercado, a falar outra língua, a estares com pessoas que têm referências diferentes das tuas. Isto é altamente enriquecedor e eu acho que toda a gente devia passar por essa experiência, porque devo dizer também que eu ter passado experiência pelo estrangeiro onde tu tiras... Tu aqui em Portugal, tu já tens uma série de códigos que tu conheces. Tu vês uma pessoa pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de falar, pelo seu sotaque, tu tens imensa informação sobre as pessoas. Tu quando vais para o estrangeiro perdes. Tu perdes completamente todas essas informações sobre as pessoas e as outras pessoas passam a valer apenas por aquilo que elas são e tu também passas a valer apenas por aquilo que tu és. As pessoas não sabiam quem era o meu pai, quem era a minha família, quem era nada, não é? E, portanto, descobres imensa coisa de ti e isto é mesmo muito rico em termos de autoconhecimento. Em termos técnicos, bom, eu trabalhei sempre em ambiente universitário e, portanto, eu gosto tanto da academia que nunca saí dela, praticamente. É. Mas aquilo que eu noto é, ao nível universitário, não noto grandes diferenças em termos de... Pronto, claro que existem laboratórios específicos que são top of the pops e que têm tudo... E que, normalmente, isso significa que têm muito dinheiro para terem muito equipamento, muitos reagentes e muitas coisas, não é? Normalmente é o que isso traduz, quer dizer que têm os equipamentos mais interessantes e que te dão mais possibilidades de fazer mais experiências, não é? Exato. E, portanto, é tudo uma questão de euros e de... Mas em termos de... Mas em termos de... Mas em termos de condições, eu, francamente, acho que em Portugal, em termos de ciência, em termos de investigação e em termos de ensino, não estamos... Não estamos de todo mal, apesar dos rankings. Os rankings, quer dizer, também podíamos discutir os rankings, mas não... Acho que Portugal tem imensa... Eu, depois de seis anos fora, não tive qualquer dúvida em voltar e estou muito bem em Portugal, neste momento não é que o acione de todo voltar a sair, mas acho que uma experiência fora tem mais valor para o teu crescimento pessoal e para abrir horizontes. Para mim é fundamental, eu trabalho melhor no técnico porque já trabalhei em sete faculdades diferentes, entre licenciatura e agora já passei por sete faculdades e consigo perceber estas têm isto de bom, posso trazer isto, estas tinham isto de mal e não tem a ver com se de estar em Portugal ou não, não é? Tem a ver com características intrínsecas de cada instituição. Claro, claro. É exatamente isso. Eu tenho tido também a oportunidade de passar por vários sítios e eu subscrevo absolutamente tudo o que disseste e estava aqui a tentar puxar a conversa para aquele aspecto mais maldoso de que há muito aquela pequenez portuguesa de que somos uns coitadinhos e tal. E quanto mais viagens mais gosto disto, por mais comezinho que isto possa soar, porque vejo tanto mas tanto mas tanto disparado noutros sítios e aquela nossa famosíssima capacidade de desenrascar é de facto real porque quanto mais viajo mais percebo que somos absolutamente exímios a ultrapassar dificuldades que tantas e tantas outras pessoas de outros países ficam absolutamente congelados perante adversidades. Enfim, estou a generalizar muito, obviamente. Mas tenho apreciado cada vez mais a nossa maneira de ser. Enfim. Sim. Sim, sim, sim. Boa. E a nossa comida também é muito boa. Ah pois, mais essa. Mais essa, exatamente. Muito bem. E temos uma ótima meteorologia. Sim, 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 também isso. Muito bem. Olha, eu não te quero tirar mais tempo. Agradeço-te muitíssimo teres dedicado aqui estes bocadinhos a estarmos aqui à conversa. É pá, é sempre um prazer falar com pessoas assim com uma carreira sólida e uma cabeça boa e estarmos aqui a conversar, a trocar impressões. Por isso agradeço-te muitíssimo o tempo que me deste aqui pá. Obrigada, obrigada. Mesmo. Muito bem. Olha, um abração grande para esses malucos e já sabes, quando eles quiserem estagiar na Flying Sharks, é só dizer. Obrigada. Temos um lugar na espera deles. Boa querer. Boa querer. Boa querer. Muito bem. Valente. Obrigado, Fábio. Estou bom passar aí nessa tua semana de pai solteiro. Vamos embora. Vamos a isso. Coragem. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. Um grande beijinho. Adeus a Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.